Bem, é o seguinte, eu como estava com problema de coluna, tinha outros problemas, além de sentimento dos meus, pessoas da família partilho, e tudo isso se agravou muito, eu não conseguia quase que andar, precisava até comprar uma mulher. Porém, apareceu um rapaz na minha vida para conversar comigo, fui comprar um par de sapatos e ele viu que eu estava com dificuldade de andar, de me levantar para ver o sapato no espelho, ele me recomendou um colchão chamado, o colchão é Bill Power, Bill Power, bom, eu não sei falar o nome, mas é isso. É um colchão que hoje é uma técnica moderna para poder agilizar o tratamento. Passei a usar e olha, eu estou bem mesmo, estou bem mesmo, estou andando bem, não tenho mais problema nenhum, inclusive até problema psicológico eu melhorei bastante. Esse colchão, ele faz um efeito tanto na parte clínica da gente, como em parte sentimental, ajuda muito. Vale a pena gastar um dinheiro com esse tipo de colchão.